Considerado o melhor êxito comercial do Metallica, o Black Album, que na verdade é um disco auto-intitulado da banda, está completando seus 30 anos. Isso mesmo, três décadas inteiras sobre esta obra-prima, que às vezes é criticada pelos amantes do Master of Puppets e fanáticos pela ideia em que o Metallica acabou quando Cliff Burtle faleceu. Podemos imaginar um Metallica diferente em um universo paralelo em que ele não teria morrido, mas só temos que lamentar e admitir que o álbum preto do Metallica é fodástico. E nesse vídeo vamos contar a história por trás do sucesso e uma breve análise do disco. Mas antes, quero lhe dizer que aqui quem fala é Pablo Sato, em nome do canal Flog Rock, quero indicar pra vocês mais uma banda do nosso cenário underground, que é um power trio do ABC paulista, a banda Dislazy. Dislazy é uma banda formada em meados de 2010 e faz um half metal de qualidade. Se você curte um Ozzy, um Korn, um Sepultura e Derivados, essa banda é pra você. É isso galera, se por acaso essa pequena amostra te agradou, dá um confere nas redes sociais da banda e também a sua música aqui no YouTube e nas plataformas digitais. Vou deixar elencado aqui no primeiro comentário fixado. E lembre-se, apoie o cenário underground, é nele que o rock vive e sobrevive. Agora sim, chega de enrolar, prepare o santo graal e fique com a narração de Douglas Pinheiro em mais um vídeo no quadro Descomentando. Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, hoje trazendo os 30 anos de Black Album. Disco gravado e lançado em 1991 pelo Metallica. Vamos trazer pra vocês alguns fatos e curiosidades sobre este grande lançamento. Lançado no dia 12 de agosto de 1991. Black Album, o álbum preto do Metallica, que foi gravado entre 6 de outubro de 1990 a 16 de junho de 1991, no One on One Studios em Los Angeles, mesmo local onde a banda gravou o seu disco anterior, o Agence for All. Com a produção de Bob Rock, que antes havia produzido álbuns do The Coach, Motoclue e David Lillard. A decisão para trazer Bob Rock foi perante ao trabalho que ele fez no álbum do Tufu Goods, de 1989 do Motoclue, da qual deixou o Metallica impressionado com a produção desse disco. Lass declarou na época que sentimos que ainda não havíamos gravado o nosso melhor disco e que Bob era a pessoa certa para nos ajudar nisso. E realmente ele estava certo, pois Bob Rock teve papel fundamental em Black Album e no novo som do Metallica. Exercendo uma influência profunda sobre a banda, ele sugeriu que os caras começassem a desenvolver as ideias juntos e não separados. Ensinou James a usar os vocais em harmonia e mudou a forma dele cantar. Além disso, deu muito mais destaque para o baixo do Jason, que acabou sendo apagado do álbum anterior. Isso aliado à afinação em tons mais baixos das guitarras, fez o som ficar muito mais grave, passando uma sensação de peso muito mais latente que a presente nos discos anteriores. O processo de gravação e produção foi, além de longo, bastante problemático e resultou no fim do casamento de três dos quatro integrantes do Metallica. Isso mesmo, a produção do Black Album afetou a vida pessoal dos caras. Lars, Kirk e Jason acabaram separando de suas esposas no período de gravação do Black Album. O Black Album foi mixado três vezes, tanto pelo perfeccionismo da banda, quanto pelo perfeccionismo do produtor, o Bob Rock. O álbum custou aproximadamente um milhão de dólares. É, não saiu nada barato. Bob Rock jurou que nunca mais trabalharia com a banda após o final da gravação do disco, mas o sucesso foi enorme e tudo mudou. O produtor permaneceu no Metallica até o lançamento de Seneng. Ele chegou a ser até o baixista da banda no período do Seneng. Sobre o Black Album, há uma diferença significativa no som da banda. O Metallica sai do thrash metal dos discos anteriores e entra num som mais focado no heavy metal, mais lento e mais descomplicado, voltado para um público além do nicho do thrash metal alcançado pelo grupo então. Uma das razões para essa abordagem mais direta foi o apelo extremamente técnico de Agents for Raw, com a banda sentindo que as canções do álbum anterior eram muito longas e complexas para serem executadas ao vivo. Outra curiosidade sobre o Black Album é que o quarteto pensou em batizar o álbum apenas como Fiverr, já que era seu quinto disco ou título seria uma das canções inseridas no álbum. Acabaram levando o conceito de simplificação colocando nas músicas também para o restante do disco, batizando o álbum apenas de álbum Metallica e optando por uma capa preta com a logo da banda no canto superior esquerdo e uma serpente no canto inferior direito. O disco logo ganhou o apelido de Black Album e é conhecido até hoje por esse nome pelos fãs. Cinco das doze faixas do disco foram lançadas como single, e os singles foram Inter Sétima, que ficou em décimo sexto lugar na Billboard, e que sem sombra de dúvida é um dos maiores hits comerciais do Metallica. Tem a Forgiver Top 40 na Billboard, Nothman Osmeron, sexto lugar na Inglaterra, e alcançou recentemente um bilhão, isso mesmo, um bilhão de visualizações no YouTube. E o Evan In My Roman, segundo lugar na Billboard, e Sub-A-Trui, posição 98 do Hot 100 da Billboard. Todas essas canções ganharam clipes que rodaram sem parar na MTV e que ajudaram a construir a imagem da banda Mundo da Fora. O disco traz letras mais introspectivas do que os álbuns anteriores. Enquanto os quatro discos lançados entre 1983 e 1988 traziam letras que falavam sobre questões sociais do cotidiano, injustiças e críticas à sociedade norte-americana, aqui em Black Album, James falou mais sobre si mesmo e os seus sentimentos como nunca havia feito antes. James declarou que as suas principais influências na hora de escrever as letras de Black Album foram lendas como Bob Dylan, John Lennon e Bob Marley. O principal single do disco, Intercédima, fala sobre pesadelos e tudo que os acompanhava. Em Nove e Ons Merons, tem uma letra que fala sobre a falta que Jimmy sentia da sua esposa durante as turnês. O vocalista ficou com vergonha de mostrar a canção para a banda porque achava que ela não se encaixava no universo do Metallica. Mas a banda adorou e os fãs também, já que a música se tornou um dos maiores sucessos do grupo. Em relação aos aspectos musicais, há uma onipresente influência do Black Sabbath em todo o disco. E o exemplo mais evidente disso é de Sabatrui, onde a banda não esconde nem um pouco a inspiração na banda de Tony Iommi. Já a Deem A Forgiva traz influência das músicas de Ennio Morricone, compositor italiano famoso por suas trilhas para filmes de Stern e o autor de The Extas of Gold. Música presente no filme Três Homens em Conflito, de 1966, e que é utilizada na abertura dos shows do Metallica desde 1983. O disco é o primeiro a não trazer uma música instrumental. Até então, My Friend of Misery, para mim uma das melhores canções do disco, ela originalmente não teria letra, ela seria mais uma faixa instrumental. Porém a banda acabou optando por colocar uma letra nessa canção, e que ficou sensacional. Assim que o álbum foi lançado, Black Album recebeu elogios generalizados dos mais variados veículos. A Rola Stones afirmou em seu review que várias músicas soam como novos clássicos do rádio rock. O Chicago Tribune afirmou que o disco é ótimo, ponto de partida para quem não conhece a banda, com suas canções concisas e produção explosiva. O Los Jansles Times afirmou que a banda parecia não estar mais apaixonada pelo seu som e abraçou outra sonoridade, em um movimento semelhante ao que o Bob Dylan realizou em meados dos anos 60, ao trazer a guitarra elétrica para o folk music e eletrificar a sua música. A Melodic Make disse que o disco era provavelmente duas vezes mais pesado do que tudo que a banda havia gravado até então. A classic rock magazine classificou o disco como um pináculo absoluto da longa e bem-sucedida carreira do Metallica, e afirmou que o álbum foi responsável por convencer a indústria a abraçar o metal como um fenômeno da massa. Black Album, de 1991, ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Metal de 1992. Está na posição 255 da lista de 500 maiores álbuns de todos os tempos da Roll Stones e na posição 25 da lista de 100 melhores álbuns de metal da revista. Foi o primeiro álbum da banda a estrear no número 1 da Billboard, vendendo 600 mil cópias na primeira semana de lançamento. Ganhou o disco de platina nos Estados Unidos, o que significa um milhão de cópias em apenas duas semanas. Passou quatro semanas consecutivas no topo da Billboard e 488 semanas no Billboard 200. É o terceiro disco a permanecer por mais tempo nas paradas dos Estados Unidos, atrás apenas de Dark Side of the Mundo Pink Floyd. Em 2009, superou o Come On Over de Chiantain como o disco mais vendido desde que o sistema Sontzkan passou a aferir as vendas de discos no mercado norte-americano. Black Album é o álbum mais vendido nos Estados Unidos desde o início da era Sontzkan. Em 1991, aproximadamente 5,8 milhões de cópias vendidas no Black Album foram feitas em fita cassete. Desde o seu lançamento, nunca mais vendeu menos do que mil cópias por semana e durante 2016 vendeu mais de 5 mil cópias durante todas as semanas do ano. Vendeu mais de 16 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos e mais de 31 milhões de cópias em todo o mundo. É o disco de metal mais importante dos anos 90 e definiu o som do metal a partir de então. Produção primorosa, som incrível e um trabalho de composição brilhante, tirando a banda do nicho e das limitações do thrush metal e mostrando tudo o que era possível para os músicos do grupo. Sem sombra de dúvida, melhor performance vocal de James até então. Um disco espetacular que ainda é criticado por alguns por ser um ótimo álbum de rock e não limitar ao metal. Sem sombra de dúvida, um dos melhores discos de todos os tempos. Claro que esse disco dividiu a opinião dos fãs. Os fãs mais radicais criticam até hoje. Fala que o Metallica morreu, que o Metallica se vendeu, que o Metallica traiu o thrush metal e que o Metallica faz um som pop modinha para fãs modinhas. Mas sem sombra de dúvida, até hoje, Black Album, quinto trabalho de estúdio do Metallica, é recorde de vendas. 30 anos do lançamento de Black Album e o disco envelheceu bem sim. O disco continua quebrando recordes e continua sendo sucesso. Outro detalhe, a turnê de Black Album durou de 1991 a 1995. Em 1993, o Metallica veio ao Brasil com um show antológico no Parque Antártica. Show lotado. Foi a segunda vinda da banda ao país, já que eles vieram em 1989 para promover o Agency for All. Só para lembrar que em 1993 foi lançado o CD triplo Live Sheet Três Noites no México, que em DVD trouxe um show de San Diego com três horas de duração, mostrando todo o potencial da banda ao vivo. A turnê foi um sucesso e o Metallica ao vivo estava detonando. Vale a pena assistir qualquer bootleg e ouvir qualquer disco ao vivo da turnê do Black Album. Você verá que o Metallica não fazia um som pose ou um som modinha. A sonoridade do Black Album podia estar sim comercial, mas ao vivo a banda soava trash até demais. Só para lembrar que no ano de 2011 o Metallica celebrou os 20 anos do Black Album, fazendo uma série de shows, tocando o álbum na íntegra. O bacana é que a banda tocou o álbum de trás para frente, iniciando a execução do álbum a partir da última faixa, indo até a primeira faixa. Se vocês jogarem no YouTube, vocês poderão encontrar alguns shows de 2011, tendo a banda tocando na íntegra, o Black Album. E agora, para os 30 anos de Black Album, o Metallica está fazendo um relançamento, isso mesmo, um box comemorativo, com diversos itens, com LP, CD remasterizado e vários bootlegs, várias coisas que estavam nos arquivos do Metallica. É um box caríssimo, que faz parte de uma edição que a banda vem fazendo, que a banda fez dos quatro primeiros discos de sua discografia, um box gigantesco, uma edição de luxo, digna de colecionador. imperdível para quem é fã da banda. E vocês, meus caros amigos do Vlog Rock, daqui a álbum do Metallica, 1991, é um disco polêmico? É um disco ruim? É um disco fraco? É um disco bom? É o melhor disco do Metallica? Qual a sua opinião? Quais as suas impressões? O que vocês acharam dessa mudança de sonoridade do Metallica, que no decorrer da década de 90, teve mais modificações, não só na sonoridade, como também no visual dos caras? Utilize os comentários, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e siga a gente lá no Instagram, canal Vlog Rock, toda quinta às 19 horas, com vídeos novos para vocês. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!